Olá, meus queridos irmãos, bons dias, boas tardes, boas noites, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Heraldo Motovlog, plantão de feiras e plantão de notícias da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas. Eu creio que vocês provavelmente já estão abusando, eu acho que vocês já estão abusando de tanto ouvir o Heraldão falar, repetir essas abobrinhas iniciais. Meus queridos irmãos, um forte abraço para todos vocês, que o Senhor grandemente continue a abençoar todos como a mim. E o palco do momento hoje vai ser, mais uma vez, o centro da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas, o clima não está tão agradável, porque está abafado. Estão vendo aí, meus queridos irmãos, essas nuvens? Nós estamos no final do inverno, aqui da nossa região, e parece que nós estamos naquele tempo de trovoada, em janeiro, fevereiro, dezembro. Pensem no clima abafado, rapaz, é as coisas de Deus, não é? As coisas de Deus, não tem como nós entendermos as coisas do nosso Pai Eterno, nosso Criador, nosso Redentor, nosso Salvador. É incrível, né? Incrível, e meus queridos irmãos, eu resolvi fazer esse videozinho para continuar sempre da melhor forma possível, atualizando vocês sobre a nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas, agora toda vez que eu chego aqui na Igreja Matriz, eu fico me perguntando, será que eu devo entrar, será que eu devo não entrar, eu entro ou eu não entro, mas eu acho que eu vou entrar, com cautela, para não atrapalhar o pessoal, os irmãos que provavelmente estão rezando, estão orando, mas nós vamos entrar aqui, adentrar bem devagarinho, com um pouquinho de sutileza, né? Para não chamar atenção e passar desapercebido. Beleza, meus queridos irmãos? Vamos começar aqui, vamos começar devagarzinho, como quem não quer nada, porque sempre tem gente, sempre tem gente rezando, né? E nós temos que ter respeito por todos. Olha, meus queridos irmãos, o Heraldon é curioso, olha, o que eu falei, o que eu falei em alguns vídeos anteriores, que a Igreja Matriz está pensando, na parte de fora, de uma restauradazinha. Prestando restaurar, para manter o cartão pochal da cidade mais bonito, não é? Preservar. E a visão que nós temos aqui de cima, essa, essa aqui, meus queridos irmãos, olha as lindas palmeiras. Aqui de cima é bonito, viu? Pense. A câmera não consegue mostrar tudo, como realmente é não, mas, ao vivo e a cores, aqui é show de bola, show de bola mesmo. Vamos adentrar agora na igreja, sem procurar chamar atenção de todos os irmãos que estão morando normalmente. A igreja aqui é bonita demais, né? A igreja aqui é a primeira, vou mostrar o bem, mas, ó. É, olha, o que euplat, mas, ó, temos uma chance, mas, ó, vamos lá, vamos lá. É, olha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vamos dar mais um rolezinho aqui pelo centro Para vocês se manterem atualizados Aqueles que gostam, né? Aqueles que gostam de verem o centro da nossa universidade de Arapiraca-Lagoas Sempre, sempre nós estamos procurando mostrar o centro Principalmente para aqueles companheiros Os parceiros que moram fora Para vocês da região é bom, é bom É bom rever o centro aqui, a nossa grande cidade Mas imaginem para quem está fora, hein? Nos estados, pelo nosso Brasilzão Aí, reverem aí a cidade, a nossa grande cidade Arapiraca-Lagoas Eu já vou aproveitar e mandar um abraço para todos vocês aí Do nosso Brasil Barueri, Barueri, Bauru, Itacuacetuba É um nomezinho difícil, viu? Caraguatatuba Carapicuíba Mogi das Cruzes Nova Iguaçu Minas Gerais Balneário Camboriú Santa Catarina, não é? E dos sítios aqui, vizinhos, bairros, municípios, distritos Da nossa linda cidade de Arapiraca-Lagoas Um forte abraço para todos vocês Que o Senhor continue grandemente e abençoe a todos vocês, beleza? Meu parceirão Mestre Guigui Meu parceiro Luiz Dimas E se vocês quiserem que eu deixe o nome de vocês Nos comentários Que eu cite o nome de vocês aqui no canal É só deixar nos comentários E assim eu farei com muita alegria Beleza, meus queridos irmãos? Hoje o clima está um clima de inverno O clima está nublado Chovendo, chove estido O pessoal O pessoal negociando E nós olhando, né? Bom dia, parceiro, bom dia Como é que está as vendas aí? Estão boas mesmo? Só vitória? Só vitória É o pessoal comprando Outros vendendo E o curioso olhando O curioso é só olhar Agora não dá lucro a ninguém na vida não O curioso não dá lucro a ninguém na vida não Só olhar O pessoal de bem compra O pessoal de bem compra Agora o curioso não É isso aí Tem que ser Tem que ajudar E o atendimento melhor ainda, né? Tem que ajudar Exatamente Tem que ajudar o nosso amigão aqui A levar o alimento Fazer uma casa na praia É mesmo É porque eu já disse que já tem, né? Fazer outra Fazer outra, é Fazer uma casa boa É isso aí, meus queridos irmãos Valeu O comércio da nossa cidade é Apiraca, Alagoas Não para O comércio tem ambulado Aqui é topado Agora eu vou dar uma olhadinha Vou dar uma olhada aqui pra vocês Só pra vocês verem A qualidade do produto Quanto é a parma dessa banana? Quanto é a parma? É parma? Seis quantos é parma? Rapaz, é de graça, né? Três parma você faz Dezenove reais Eu sei o que você faz, me faz É só procurar o guerreiro aqui Que a parma é seis Mas ele faz três por dezenove Ó o mamão Tá de quanto mamão? Cinco reais, pequeno Cinco, cinco pila É barato de malhagueiro É barato E a maçã? Cinco reais pra cobre aí Cinco reais, ó Tem cinco maçãs Saiu um pila, cadê a maçã? Tá de graça E a uva sem caroço Sem cimento, né? Por enquanto é dez Amanhã vai ser vinte reais o dinheiro Natal Agora tá de dez Mas vai aumentar, né? Natal é vinte quanto? Vinte pila Aí é só procurar o meu amigão aqui, não é? Comentou o nome mesmo É o Anselmo das Frutas É o Anselmo Mais conhecido do que farinha de mandioca Beleza, guerreiro? Mais conhecido na região do que farinha de mandioca E o produto é isso aí, ó Trinta e cinco anos aqui Desde o comer de Arafiraca Tu e teu irmão, né? É E teu irmão Vocês são gêmeos, é? Vocês são gêmeos Mas parece, viu? Parece ser gêmeos, viu? Mas é não Procura aqui o Anselmo, meus queridos irmãos Vem ajudar aqui o nosso parceiro a levar a bolacha dos meninos pra casa, não é isso que ele? Na hora, meu filho Na hora, meu filho Boas vendas aí, boas vendas Não tem jeito não O Heraldão O Heraldão é conversador E perguntador, agora não compra nada na vida, não E perguntador, agora não compra nada na vida, não E perguntador, agora não compra nada na vida, não E perguntador, agora não compra nada na vida, não Aí tem agora Estilo e matarrão para a força Quem vai gostar é as criançadas É uma beleza É uma maravilha Vou mostrar, viu? É uma beleza É uma Eu trabalhei lá no Maribondi, vendi bem Aí vendi com força Oi Aí, meu patrão, lá em Maribondi E hoje aqui vai ser 3 por 20 Tudo bom, né, meu amigo? Tá acabando, são as últimas peças Tudo bom? Nunca vi vender tanto, tá? Vende demais Olha a mercadoria que vende Beleza, beleza, beleza Beleza É nóis É o comércio Via ambulante da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas Meu parceiro Ficado de longe olhando, meus queridos irmãos Porque o pessoal Estão negociando Chega um enxerido Chega um enxerido Chega um enxerido, um entrometido Para atrapalhar o negócio Do cara que está Fazendo o comercial do seu produto Para vender Aí chega um enxerido Chega um enxerido E vai atrapalhar o negócio Aí não é bom Tem que ter um pouquinho de prudência Um pouquinho de cautela Um pouquinho de Seu menino Um pouquinho de Aí Nós Tem que ter um pouquinho de De prudência, né Porque Porque o pessoal está negociando Aí chega O cara Querem me mostrar ali Muitas vezes o cliente Não quer ser gravado E um pouquinho de cautela Não faz mal a ninguém, né Olha os pambos Olha o heraldão Espantar os pambos Então estão acostumando Que a pessoa passa E eles nem voavam Olha Olha Na fartura aqui, ó Se fosse em outro lugar Eles Se fosse em outro lugar Eles corriam Mas Mas aqui tem Bem pouquinha comida Para eles Bem pouquinha comida Para eles É desse jeito Que as coisas Funcionam Meus queridos irmãos E aí parceiro Esse é o centro Da nossa lenda Está de Irapiraca Espero que todos vocês Estejam gostando Porque O heraldão Mesmo na correria Na correria Nas barrancheiras Do dia a dia O heraldão está tendo um tempinho Para gravar Para gravar Esses pequenos vídeos Para atualizar vocês Uns estão se agradando Outros não Ninguém Ninguém É impossível Agradar a todos Não é meus queridos irmãos Mas na medida do possível Nós vamos nos esforçando Para sempre Estar atualizando vocês Que estão acompanhando o canal E o heraldão Aceita a sugestão Para Gravar vídeos Aqui na nossa região Sempre que possível Porque o heraldão O homem trabalha De domingo a domingo Para poder Cumprir com as suas obrigações E vocês pensam Que eu tenho vergonha De dizer isso Que eu trabalho Domingo a domingo Está quatro meses Que eu trabalho Domingo a domingo Porque O cara é pai de família Acontece os imprevistos Os imprevistos Na família da pessoa E quem é que vai ter que Que dar suporte A família A filhos E a mulher É o heraldão É o heraldão Que tem que dar suporte A família É o pai de família Que no caso aqui É o heraldão E como vocês sabem O heraldão Não tem estudo O heraldão é brucutu O heraldão Está conversando aqui Com vocês E vocês vão Vão olhando aí As imagens Do centro Da nossa linda cidade Beleza Aí o heraldão Não tem estudo O heraldão Não tem nenhuma herança O heraldão Não tem dinheiro Para negociar Até sabe negociar Mas não tem dinheiro Como é que a pessoa Vai negociar Vai negociar sem dinheiro Herança não tem Estudo não tem Então pronto Porque o que eu O que tem O que tem É força para trabalhar Ecológico para trabalhar E agradecendo a Deus Porque eu tenho meu emprego Como motóxi Regularizado Graças a Deus É cair em campo Não tem negócio Estar rimungando Aliás Meu pai está doendo não Aí Não tem estudo Para vocês ver Parei de estudar Porque Uma curiosidade Que eu vou revelar Para vocês Porque foi que o heraldão Parou de estudar O heraldão Parou de estudar Vocês vejam bem Na Eu estava na escola Aprendendo a escrever Meu nome Aí o alfabeto Não tem 23 É 24 É 25 letras Aí meu nome é heraldo Eu achei a letra E Aí procurando Aí fui procurar Procurar A letra R A letra R R de heraldo Não Heraldo Aí não achei a letra R Aí perguntei A professora A professora Por favor Me diga qual é a letra R Que eu não estou conseguindo Achar não Para escrever meu nome Aí ela foi Disse O que Ela disse Ah meu filho Aqui a letra é essa Aqui é R É E o R E o A Um L Um D E o O Digo Professor Meu nome é heraldo Não é heraldo não É heraldo Não é heraldo Aí pronto Aí Nisso aí Já criou Já criou uma igrezia E eu me invoquei Me magoei Aí digo Essa escola não dá para mim não Aí para de estudar Para de ir para a escola Vocês acreditam Vocês acreditam Nas abobinhas Nas abobinhas Do heraldão E as campanhas políticas Aqui meus queridos irmãos Aqui é bandeira para todo lado É bandeira para todo lado Me digam aí nos comentários Aí se vocês O lugar onde vocês moram Como é que está a campanha política Aí na cidade de vocês Porque aqui Arapiraca Está De certa forma Está bombando Mas Aqui é Eleição de um candidato só Aqui é o Luciano Babosa Não tem para ninguém não Como eu mostro a cidade para vocês A cidade sempre está em Sempre em reforma Aí não tem Não tem para ninguém não O homem aqui trabalhou O trabalho que ele fez Em dois anos Os outros em 20 anos Não fizeram É só um comentário Lembrando a vocês Que o canal aqui Não se mistura Com religião Com política Com futebol Com organização Instituição Não apoia Nem deseja entrar Em qualquer controvérsia O propósito do canal Mais uma vez É só mostrar A nossa linda cidade Arapiraca Alagoas E um pouco da vida Do heraldão Da rotina do heraldão E por aí parou Né É muita informação Esse ano é informação De mano O homem é um papagaio O homem é um papagaio E olha que eu estou Sem assunto Hoje Hoje eu estou Hoje eu estou Desassuntado Não estou Não tem muito Muito assunto Para conversar Com vocês não A polícia Olha a polícia Agora aqui O filho chora E a manhã mesmo Aqui a giripoca Pia É isso aí Como vocês estão vendo Meus queridos irmãos É dessa forma Que o heraldão é E voltando No assunto da escola Retornando Depois de dois anos Retornei para a escola Aí Voltei a estudar Voltei a estudar Aí numa aula A professora Fazendo esse negócio De sílaba Né Monossílaba Dissílaba Tricílaba Polissílaba Aí a professora Foi pedir O heraldo Escreva Fala aí Uma palavra Que tenha Quatro sílabas Ou mais Aí o heraldão Brucutu Aí Digo Uma sílaba Duas Três Ou quatro Aí ela pediu Logo a de quatro Eu estava Meio irritado Também Aí eu digo Ah professora A palavra que a senhora Tem que escrever aí No quatro Para saber Se eu conheço Alguma palavra Com quatro Sílaba Inconstitucionamentissima Essa aqui é uma história Geraldo Repita por favor Inconstitucionamentissima Aí ela se bateu Se bateu Se bateu E não conseguiu Escrever essa palavra Sabe foi O que ela não fez Pegou o livro Isso já estava Na quinta série Pegou o livro Botou debaixo Do braço Mas nunca voltou Para uma história E a professora Que não sabe escrever Uma palavra Que eu fale Aí me agastei O homem é brucutu demais O homem é brucutu O homem é O homem é brucutu demais O homem é ruim de lidar O homem não é fácil não Eita meus queridos Já falei tanto Que cansei vocês Vão desculpando aí Mas é isso aí O eradão está à vontade O eradão está relaxado O eradão está relaxado Não fala demais Né Uns gostam Outros Outros não E esse né Vamos rochando bambu Vamos tocando barco E vou ficar por aqui Ficar por aqui Porque O papagaio repetidor Mais uma vez Está em horário de trabalho Eu quero que vocês todos Fiquem com Deus Que também não fiquem tristes Porque amanhã vai ter mais vídeo Vídeo todos os dias Com alegria Sobre a nossa Além de cidade Irapiraca Lagos Beleza Um forte abraço Para todos vocês Amanhã tem mais vídeo Amanhã tem mais vídeo E tchau 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 Tchau